Olá, meu nome é Itofaria, da Bácula América Latina, o software de backup de centros de dados que mais cresce em todo o mundo, o Bácula Enterprise. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o plugin Proxmox, plugin para backup de máquinas virtuais Proxmox, para que além dos backups normais, né, de banco de dados, que vocês, até mesmo de arquivos que vocês queiram fazer da sua estrutura, você possa fazer também backup de máquinas virtuais e nível de imagem do Proxmox. No nosso site, bacula.com.br, você pode entrar em contato conosco e você pode também achar o guia rápido do Proxmox, ensinando como utilizar o plugin do Bácula Enterprise para fazer backup. Eu já tenho aqui um hipervisor, tá, com ele instalado. Eu preciso, para fazer backup de minhas VMs do Proxmox, eu preciso apenas ter o cliente do Bácula e o plugin instalado dentro do hipervisor. Então, eu estou aqui no PVE, né, no hipervisor do Proxmox, pipegrap, Bácula, eu já tenho clientezinho, ó, desculpa, é devem, tpkg-l, pipegrap, Bácula, eu tenho cliente, o common, que é um pacote de arquivos comum do Bácula, que o cliente também precisa, e, além do cliente, né, que é o todo backup do Bácula precisa ter, eu tenho também instalado aqui o pacotinho do plugin Proxmox, que aí eu posso instalar através de um .deb ou do repositório da Bácula Assistants. Tá certo? Já tenho ali instalado aqui. Para validar se o cliente, depois que eu instalar o plugin, se eu tivesse instalado o cliente primeiro, eu preciso reiniciar o cliente, o serviço do cliente, para aplicar as alterações. Para eu validar se o plugin está carregado, eu posso ir no Bweb, a interface gráfica exclusiva do Bácula Enterprise, vou em Clients, e se eu faço um status desse cliente, do meu cliente Proxmox, eu vejo, vou poder ver que ele carregou aqui o plugin. Esse aqui é o status texto, eu também tenho o status gráfico, que é mais bonitinho, né, esse status aqui, o gráfico, que ele vai me mostrar aqui que o plugin do Proxmox está carregado. Uma vez feito isso, eu posso configurar um job de backup da mesma maneira que eu configuro qualquer job do Bácula. Primeiro eu configuro o fileset, que é o conteúdo do meu backup, então eu já tenho aqui um fileset qualquer, certo? Ou melhor, vou criar um fileset novo. Fileset. Bm Proxmox, ou o nome que eu quiser dar para esse fileset. Aqui eu não vou escolher arquivos, né, vou escolher só o conteúdo da VM mesmo para fazer backup através do plugin. Então, vim em editar plugins, escolho o plugin do Proxmox, clico em adicionar, e aqui ele vai me dar as opções para que eu diga que máquinas virtuais vão ser copiadas neste backup. Então, eu poderia, aqui são os métodos de backup, né, um é mais resiliente que o outro do ponto de vista do Proxmox, tá? Então, ele pode tentar fazer um snapshot da máquina para gerar, pode tentar suspender a máquina, ou até mesmo parar. A cada método tem suas vantagens e desvantagens do ponto de vista da agilidade, confiabilidade do backup, mas, enfim, eu vou colocar ele para gerar um snapshot. Dependendo da condição de uso da máquina, você pode usar um ou outro. Eu posso. Se eu não quiser escolher nenhuma VM específica, ele vai fazer backup de todas as VMs. Certo? No entanto, eu poderia também escolher por um nome específico de VM. Então, venho aqui no meu Proxmox, vou pegar aqui uma máquina qualquer. Copiei o nome dela. E daí, eu poderia fazer backup desta máquina com esse nome. Certo? Então, esse aqui seria outro exemplo de backup do Proxmox. Eu poderia ter vários, tá? Em linhas diferentes aqui, ou em filesets e jobs diferentes. Poderia também, ao invés de ter colocado o nome da VM, ter escolhido o VM ID, que também é bastante prático. Basta eu ver aqui no Proxmox o ID da VM que eu quero fazer backup. Poderia incluir uma expressão regular, ou seja, de acordo com o nome. Então, eu quero fazer com todas as máquinas que começam com o IN. Ou seja, incluo as máquinas que começam com determinado nome. Ou poderia, da mesma forma, excluir máquinas que eu não desejasse no meu backup. Por exemplo, máquinas de desenvolvimento. Aborte ou erro, se a operação de export da máquina virtual falhar, ele falha também o backup. Certo? E especificar, também eu posso limitar para esse fileset, na verdade, limitar o I.O. na geração, né? A banda na geração dessas VMs. Certo? Também tenho essa opção. Então, eu vou deixar fazendo backup dessa daqui. Win AD, ou melhor, vou pegar uma pequenininha, uma menor. Eu já tenho aqui configurado. Certo? E. Daí eu tenho as demais opções do fileset. Se eu quero compressão, aqui. Não vai fazer diferença, porque eu estou usando a duplicação global. Salvei. Nesse momento, eu criaria um job de backup para esse fileset. E daí, poderia já executar um job de backup dessa máquina, depois de ter criado o job. Através de jobs definidos, executar um job de backup. Então, muito simples configurar o backup de uma máquina virtual. Eu já tinha um job de backup aqui configurado, que eu já fiz um backup daquela mesma máquina. E eu vou restaurar o backup dessa VM. Basta eu restaurar aqui e selecionar todo o conteúdo, no caso de uma VM. Da pasta, né? Aqui eu escolho que VM que eu vou restaurar. E aqui, nesse momento, eu tenho duas opções. Ou eu posso restaurar para disco, mantendo aqui o caminho, um diretório qualquer que eu queira restaurar essa VM para depois exportar. Importar lá dentro do meu hipervisor do Proxmox. Ou também eu posso definir aqui em branco ou barra, que significa para o báculo a local de origem, raiz. Se eu especifico barra, ele vai restaurar diretamente no Proxmox e já vai tentar fazer o import dessa máquina lá no Proxmox. Em relação a esse import, eu tenho mais algumas opções aqui. Eu posso definir um storage específico para restauração. Definir um novo resource pool do Proxmox para restauração. Ou alocar, e se eu quiser que ele crie um novo VM ID para a máquina na hora de restaurar, que isso seja feito também. Está certo? Então, aqui eu clico em restore e ele vai tentar restaurar lá dentro do Vestia. Então, é o que ele vai falando no log. Observe que ele já, deixa eu ampliar um pouquinho a tela, que ele já criou uma nova VM, que era 104. Ele está restaurando como 113. E, lá no Proxmox, eu já até enxergo aqui as operações. E, ao final, essa máquina vai estar pronta para uso. Está certo? Esse artigo, contando as orientações e características do plugin, está no meu site, bacula.com.br. Guia rápido do Proxmox. O Bacula Enterprise não é uma solução livre, ela é proprietária. O Bacula tem uma versão livre, o Enterprise. Mas, a Enterprise tem essas facilidades, como a interface B-Web e o plugin do Proxmox. Está ok? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais.